O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que pretende indicar o filho Eduardo como embaixador do Brasil em Washington. O assunto tem sido alvo de polêmica e muitas pessoas acreditam que a nomeação seria nepotismo. Durante a 54ª cúpula semestral do Mercosul, que está sendo realizada em Santa Fé, os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina mostraram uma visão diferente. A intenção do presidente é nomear Eduardo Bolsonaro. Para mim, é um excelente nome para a posição. Ele facilitaria e muito a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, o que é fundamental para o nosso país. A verdade é que ele é um homem com visão sobre a América Latina e com uma visão clara das relações da região com os Estados Unidos. Vai ser bom para todos nós. O cargo de embaixador não precisa necessariamente ser ocupado por um diplomata. Apesar de o nome do indicado ao posto poder ser uma opção do presidente, o escolhido precisa ser sabatinado e aceito pelo Senado.